A polícia militar foi acionada logo depois que uma aluna do oitavo ano envolcou um demônio dentro da sala de aula. Um vídeo exclusivo mostra vários alunos saindo desesperados da escola. Ela estava derilando, falando coisa com coisa, falando que não era pra deixar ninguém levar ela, já passando mal. Mãe, me ajuda, me ajuda! Os estudantes dizem que alguns professores pediram para que a brincadeira parasse. Tinha um professor lá que sabia, saca? O professor Rubem Newton. Aí ele dizia que era pra todo mundo parar com essa brincadeira, porque era uma brincadeira de mau gosto e tem muita gente que tem mente fraca. Os pais dos alunos ficaram arrasados com o que aconteceu na escola e dizem que os filhos estão traumatizados. O menino tem trauma ainda até agora e nós, ele não quer vir pra aula mais. E ela não tá bem, não. Passou a noite mal, mal, mal mesmo, só se manifestando, coisa imunda nela. E ela não tá bem. O conselho tutelar também foi chamado. Essa menina é louca a invocar um demônio dentro da escola? A gente vai ver o que vai acontecer, né, gata? Tudo pode acontecer. Meu irmão, onde é que tu tá, hein? Quem tá falando? Mas que porra! É Paula, Paula atesando. É que eu encomentei três quilos daquilo que tu sabe, até agora não chegou nada, inclusive eu zapaguei o aqué. Tu deu pra quem? Foi pra Driquinha, Driquinha blindada por Deus. Ela me disse que o babado era certo e ia chegar. É fecha! Meu pau! Aê, parceiro, vamos ter que parar bem ali e ver eu fazer uma entrega. Fecha. Ai, meu Deus, Capitã Marlon. Tá fazendo o que aqui, mulher, hein? Ah, nada, e você? Ah, ela também tá curtindo a festa. Quer saber o que eu acho da decoração? Ah, eu acho ela barroca, sabe? Com pitadas renascentistas. Eu não entendo porra nenhuma do que você fala, Paula. Isso pra mim é papo de maconheiro, sabe? Tu acha que eu não sei que tu tá falando com esses teus amigos hipsters e fumando beck na praia? Olha bem aqui, gata. Você me respeite. Se eu fumo um beck é com o meu dinheiro. Tu acha que também eu não sei que tem medida com corrupção bonita? Eu sei dos teus truques. Tu que tem que me respeitar, parceiro. Eu posso mandar prender você e fazer Lili cantar nunca mais na sua vida. Faz isso e eu conto pra todo mundo que tu dá o rego sexta-feira à noite na boate Night Club pro Ricardão. Ixa! A senhora é destruidora mesmo, né, viado? Eu boto é fé na tua cara, mas eu tenho que ir, Paulinha. Falou? O meu nome não é Paulinha, capitão. Meu nome é Paula. Paula Tejão. Eu fiquei sabendo que estão dizendo aí que eu quero fazer um cabaré da cidade, só que eu não sou esse tipo de mulher. Eu não sou, porque senão eu não teria cinco filhos e não criaria os meus filhos sozinha e nem seria o que eu sou. Porque eu tenho 30 anos de carreira e de carreira eu sou lidificada. Aonde eu vou as pessoas me amam. Ai, sexta-feira. Sexta-feira tu me dá a resposta, porque a gente mora desempregada, a gente só vive de boa família. Resposta do? Do que eu vou te dizer agora. Diga. Meu marido é doente, é desdisco, é desempregado, ela conhece meu marido, é desempregado, e a gente só vive de boa família. Ai, sexta-feira, eu queria que tu me desse uma resposta pra um brigo-feira-valete. Do quê? Se tu poderia me ajudar no que eu tô precisando. No que, é? Mas até agora tu não falou nada, minha irmã. É porque o gás é 35 reais, não tem condição de pagar. Meu amor, eu não posso dar dinheiro. Tô dando dinheiro pra ninguém, porque senão eles me empugnam. Aí eu perco a campanha. O que eu posso é, daqui dois meses, quando eu me eleger, vocês não passarem mais necessidade, que daí eu posso ajudar todo mundo na frente de todo mundo. É fixa. Eu acho que você sonhou muito alto. Você fala muito na mídia. Você acha, será que realmente o pessoal de fora tem coragem de trazer o que você tá pretendendo trazer pra cá? Eu já fui buscar. Eu não ia me candidatar e nem estragar o meu nome se não tivesse ido buscar. Mas olha, é... Falar antes é bom, né? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Lucy, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher cantora. Alô, você tá me ouvindo? É a Gretchen, a cantora. Ai, ai, mano. Querida, eu preciso de um favor. A minha água tá cortada, meus filhos tão sem água aí. E eu paguei a conta desde segunda-feira e ninguém foi religar. Querida, eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Não tem ninguém trabalhando hoje, gata. Só eu. Ai, meus filhos vão ficar sem água. Sim. Nós acompanhamos os passos dela por quase quatro dias. Ela chega na assembleia às seis e meia da manhã, bate o ponto, compra o pão na padaria e fica quase duas horas sentada na praça. Nossa equipe tentou conversar com a servidora, mas... Como é que é o seu nome todo, por gentileza? É de Nair. E você trabalha aonde? Aonde que eu tô trabalhando? Por enquanto eu tô... tô sem trabalho. E a senhora vem sempre aqui na assembleia legislativa? Não. O Jesus, falaram pra mim sobre a homenagem, eu gosto muito do médico e eu vim. E a profissão da senhora? Secretária. A senhora é secretária? A senhora agora tá desempregada? Não, tô desempregada porque eu tinha um emprego, agora eu parei de trabalhar. E por que que a senhora vem na assembleia? Pra participar da reunião. Não, mas nós já vimos a senhora vindo aqui duas vezes. É a terceira vez essa semana. A senhora passa na assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, da licença? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da assembleia? Não. Mas por que que a senhora tá correndo se a senhora não é funcionária da assembleia? Meu amor, eu não aceito. Senhora? Se a senhora não tem problema, por que que tá correndo? Me deixa. Oi, tudo bem? Joyce Pachikovic, glamurama. Eu tô aqui na Pace Gallery, uma galeria de Londres. E eu tô adorando o trabalho de uma mulher orgânica, ela é americana. Qual é o nome dela mesmo? Sarah Donovan. Fala. Sarah Donovan. Sarah? Donovan. Sarah Donovan. Que ela faz um trabalho surreal, orgânico, de plástico. E plástico virou arte também. Então tudo é arte, entendeu? Plástico, cerâmica, loucura, surreal. Então plástico, aço, você mistura tudo que vira arte. Entendeu? Arte é isso. É a mistura de todos os produtos mundiais e orgânicos que temos que fazer da ecologia do planeta pra virar arte. Esse aqui é feito de quem, hein? Qual é o nome desse artista? Não pode... Don Tati. Don Tati, como é o nome? Ah, Zeg Huan. É chinês? É chinês, o artista, ele é... Chinês, o artista chinês pro glamourama e é feito de tinta acrílica, né? É. É, orgânica. Tudo muito orgânico, com muita natureza. Muita vontade de comer? Ai, muita. Você come, em média, no café da manhã, quantos pães? Doze. Eu gosto de carboidrato. Tudo que é massa. Pão, coxinha, pizza. Só tudo, pastor. Eu fui no médico semana passada e sabe o que ele me disse? Cíntia, que tu me vendeu um produto falsificado, causando sérios danos no meu corpo. Eu sinto muito, moça, mas a nossa loja não vende produtos piratas. É verdade, Pigmeel. Meus produtos são seguros e testados pela Anvisa. E se a nossa empresa puder arcar com algum tratamento pra você, Kate, nós estamos de braços abertos. Querida, tu acha mesmo que um tratamento vai tirar a cara de cavalo dela? Oh, mana, não fala assim. Parceiro, eu tenho que mandar real. Ela acabou com a tua beleza, Kate. Eu peço que vocês se retirem agora. Vai te fuder, caralho. Eu não saio daqui sem resolver esse bagulho. Querida, você está com os ônibus exaltados, não é mesmo? Eu peço que você se retire da minha loja agora. E se tiver alguma reclamação, gata, fale com o Milton. Então, aqui é o escritório do Milton. Exatamente. Mas quer saber, mana? Eu já estou cansada de ser humilhada. Por que tu mesmo não resolve essa merda? Ah, agora sim tu falou a minha língua, parceira. Simbora, nega. Kate e Mirella Saqueira. Aqui estamos nós para mais um ritual, garota. Quais são as suas últimas palavras em forma de cavalo? Ah, sei lá. Foi legal ser um cavalo, sabe? Comer capim. Foi bem exótico. E eu quero muito voltar ao normal e ser linda como eu era antes. De capim, a senhora conhece muito. Você promete parar de comprar cosméticos e aceitar a sua beleza como ela é? Sim, louca. Anda logo com isso, meu pau. Então é fixe. Com essa varinha e pelos poderes da Juicy Beer, eu lanço a brava e transformo a minha amiga como ela era antes. Caralho, parceira. Está dando certo, ladrão. Ai, obrigada, mana. Ai, eu pensei que tu fosse me dar um beijo. Sega, parceira vai rolar um beck agora. Vem-te embora, senhora lá e vai gerar.